Eu teria que abrir mão de tudo, eu lembrei que depois dessa briga A gente fez amor e plano pra nossa vida Vou errar mais mil vezes, aposto, outras mil vou fazer diferente Me perdoe o que falei de cabeça quente Vou errar mais mil vezes, aposto, outras mil vou fazer diferente Me perdoe o que falei de cabeça quente Lágrimas vão cair, não tem jeito, não dá pra evitar Mas todas as vezes eu vou estar do seu lado pra enxugar